E aí pessoal, boa tarde, e aí? Já fez a sua votação hoje? Seu voto tá coerente a sua cidade? Acabei de fazer minha votação, e aí? Se você for ver como é que tá as ruas da frente às escolas lá aí, pelo amor, hein, mano? Papel, era do caramba. Aí eu te falo, a candidatura desse cara tá referente? É que nem eu falo nos vídeos, tá referente para o que seu bairro precisa? É, tem a conscientização nos seus votos aí, viu, e independente de quem é presidente, deputado, governador, queremos melhoria para o nosso país. Você é cidadão, tem que cobrar isso, viu? Aí pessoal, tá vendo aí, ó, papel na rua aí, ó, tudo de eleição aí, ó, ano de eleição, revolução do Brasil, viu? Tamo junto, hein? Seu candidato tá por você. Aí, ó, época de eleição aí, ó, aí ó, seus candidatos onde estão aí, ó, na rua, direto por vocês.